Olha, foi enterrada agora há pouco no cemitério de Cosmópolis, mais uma vítima de feminicídio aqui na nossa região. Uma mulher que acabou morta pelo ex-marido, que queria a todo custo retomar o relacionamento que ela rompeu porque era um relacionamento agressivo. Uma triste história que marcou a cidade. Na rua onde o crime aconteceu, um misto de tristeza e medo tomou conta da vizinhança. Marcas da violência ainda atingiam de vermelho a calçada e o asfalto. A vítima, Patrícia Gomes da Cruz, de 37 anos, assassinada a tiros pelo ex-marido, era muito conhecida por todos. Os moradores afirmam que o casal brigava bastante. Até por isso, a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro Vilmar Borges da Silva, de 42 anos, que estava proibido de se aproximar dela. Mas, de acordo com essa vizinha da família, ele não obedecia a decisão judicial e vivia atrás de Patrícia. Nossa, ela ia trabalhar, ele não dava sossego, dava sossego ela. Eles foram casados por 10 anos e a um estavam separados. Mas o homem insistia para que eles reatassem e Patrícia não queria. Depois de algumas tentativas de conversas com a ex-companheira, nesta terça-feira, por volta das 8 horas da noite, Vilmar veio até a casa da ex-sogra e chamou por Patrícia. A mãe dela ainda pediu que ela não atendesse, mas Patrícia saiu. Foi nesse momento que eles começaram a discutir e o homem atirou três vezes contra ela e, em seguida, disparou contra a própria cabeça. Eu escutei um barulhão batendo, tof, tof no meu portão, né? Aí, quando eu saí, tinha atirado nela, já estavam dois balados já, aqui no chão. A polícia foi chamada e, quando chegou no local, encontrou os corpos caídos no meio da rua. A arma usada no crime e o celular de Vilmar foram recolhidos. Em Mogimirim, um feminicídio foi evitado porque um homem acabou baleado com a própria arma após ser surpreendido por um vigilante. Tudo isso aconteceu enquanto ele ameaçava a ex-mulher na casa dela, no distrito de Martim Francisco. O vigia fazia segurança da rua quando ouviu a discussão, foi até a casa, conseguiu desarmar o homem. A ocorrência foi registrada como legítima defesa. A mulher não sofreu ferimentos. Olha, em todo o estado de São Paulo, o número de feminicídios aumentou mais de 60% no primeiro semestre deste ano. Vamos dar uma olhada aqui, olha, no telão, porque entre janeiro e março foram 37 ocorrências, o que dá uma média de 12 ocorrências por mês, um aumento de 76%. São 21 casos em 2018 contra as 37 ocorrências registradas agora. 26 casos com autoria conhecida, todos os esclarecidos. São 19 presos. O que não dá para tolerar mais é que pessoas que possuam medidas protetivas ou de casos conhecidos continuem morrendo por ineficiência do estado na capacidade de proteger essas pessoas. Infelizmente, é a dura realidade por detrás da maioria desses casos de feminicídio.